Fala galera do vídeo de hoje, eu vou passar para você dois movimentos para tirar a dor do seu nervo ciático. Você já tem um vídeo para tirar a dor da lombar com N-disco e agora o nervo ciático. Junta os dois vídeos e faça um seguido do outro, certo? Qual o primeiro movimento? Cruza uma perna com a outra. Braço do lado oposto da perna, você vai puxar, trazer essa perna para cá. Nesse momento você está alongando o glúteo. Para quem não sabe, o nervo ciático nasce ali acima do glúteo. Então ele começa a inflamar e dar essas dores. Você que tem dor no ciático sabe muito bem do que eu estou falando. Ficou um minuto nessa posição, você vai relaxar devagar aqui e colocar os dois braços. Mais um minuto nessa posição. Então, relaxa e aí, na vez da outra perna. E aí, braço do lado oposto da perna, vai puxar, puxa a perna aqui a ponto de sentir o glúteo aqui, sendo alongado. Certo? Puxou um minutinho, relaxa bem devagar e aí, acaba de relaxar lá na frente. Certo? Mais um minuto. Então, essa é mais uma dica para você que tem hernia de disco, nervo ciático, inflamado e sente aí com dores nas costas. Certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Quatro exercícios para você tirar a dor da sua lombar, principalmente quando você tem hernia de disco. Vamos lá? Primeiro movimento. Deita, abraça as duas pernas por baixo, inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Olha lá para cima, fecha os olhos e... Segundo, tenta aproximar o máximo o bumbum dos calcanhares e ó, braços para trás, relaxa a cabeça e o melhor, respira, gente. Aqui, ó. Terceiro movimento. Abre os braços na lateral do corpo, as duas pernas caem para um dos lados, olha para o lado oposto das pernas, relaxa. Por um minuto. Acabou, vira lentamente para o outro lado e fica um minuto também, inspirando e expirando. Quarta posição. Uma perna aqui na frente, a outra vai lá para trás, relaxa lá na frente, ó. Você vai fazer um minuto com uma perna, vai trocar um minuto com a outra perna também. Fala, galera. Mário Black mais uma vez. E hoje com mais um trabalho de mobilidade para descomprimir o seu nervo, descomprimir o seu disco que está sendo ali pisoteado pelas suas vértebras. Uma vez que você tem energia de disco, não deixe de fazer esse movimento. Ele vai tirar a sua dor. Seja você mancando, levantou da cama logo cedo e está sentindo essas dores, não está conseguindo lidar com isso. Faça esse movimento aqui, essa posição vai tirar a sua dor. Uma perna aqui na frente, bem retinha, a outra consequentemente aqui atrás. Eu vou deitar sobre a minha coxa, bem reto aqui, ó. Apóia os cotovelos, as mãos no chão e, ó. Faça por um minuto, cada lado. Fez um lado? Ah, é só um lado que está doendo. Eu vou fazer só esse. Não. Faça os dois lados, que é para descomprimir a sua lombar no momento de estar com dor. E aí, ó, deita aqui na frente de novo. Você está descomprimindo não só a sua lombar, como também alongando os grupos musculares atrofiados. Nós não alongamos o nervo ciático, e sim o músculo que foram aí atrofiados devido à inflamação do nervo ciático. Um abraço, compartilhe para todos os seus amigos que têm dores na coluna, é de disco e também, pessoal, deixe o coraçãozinho aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E no vídeo de hoje eu vou passar um único exercício para tirar a sua dor na lombar. Está com o nervo de disco, tem o nervo ciático inflamado, acordou principalmente com a dor na lombar, faça isso aqui, ó. Primeiro você vai abraçar as duas pernas, vai ficar aqui por 30 segundos. 30 segundos, acabaram? E agora você vai girar, ó. Gira para um lado. 10 vezes para um lado, ó. Você pode ver que a hora que eu passo lá embaixo, puxo, levanto um pouquinho o bumbum do chão, ou seja, nesse momento você está fazendo uma descompressão da sua lombar. E, ó, não esqueça da respiração, ó. Faça um movimento bem redondo, ó. 10 para um lado e aí 10 para o outro lado, certo? Então, para mais dicas sobre hernia de disco, nervo ciático inflamado, segue o canal Quero Treinar, o link está na bio e não deixe de se inscrever lá também, certo? Então, um abraço, compartilhe com seu amigo que tem dor, está reclamando aí a todo momento que não aguenta acordar mais com dor.